O incêndio foi nesta funilaria localizada aqui na Rua das Colombinas, no bairro Jardim Gramado. Já era o finalzinho da madrugada, início da manhã desta terça-feira, quando um vizinho acabou observando o sinal de fumaça e também que havia fogo aqui dentro. E assim ele conseguiu ver que realmente havia um incêndio e chegou a ligar para o proprietário, o dono do local, que veio aqui junto com o funcionário e mais esse vizinho, conseguiram apagar o fogo. Só que olha só os estragos que ficaram. Duas caminhonetes completamente destruídas, é perda total. Inclusive, vamos mostrar aqui, Gilson, essa parte ali, onde tem o muro, acabou também sendo queimada, que tem uma outra parte de um veículo também. E aí o fogo foi chegando até esses outros dois veículos. A gente vê aqui que tem algumas peças também, partes de outros veículos que também foram danificadas e completamente queimadas. Agora a gente vai chamar a atenção para outro ponto. A gente vê aqui que tem esses dois veículos que foram queimados, tem uma outra caminhonete aqui do lado, pegou um pouquinho aqui de fogo, mas nada que desse um prejuízo muito grande. Porém, o que chama a atenção é que como se o fogo tivesse pulado daqui e passou para essa outra área, do lado dessa caminhonete. Pegou ali na parede, ali onde ficava o roteador, inclusive é a parte onde poderia ali com a câmera ter registrado algum criminoso, que poderia ser criminoso. Pegou aqui também embaixo, o fogo destruiu alguns materiais de trabalho. Então, a gente vai conversar agora com o proprietário, o Kleber. O Kleber, você desconfia que possa ter sido um incêndio criminoso? Então, eu desconfio porque do mesmo tempo que estava pegando fogo aqui, estava pegando fogo ali no terreno do lado, para ver que estava até saindo fumaça lá. E às cinco, quatro horas da manhã, nem vento não tinha, estava quietinho, tanto que o fogo estava subindo só a reto. Então, pode dizer que seja criminoso, né? Aí o senhor também viu que pegou ali, não pegou nessa caminhonete e pegou aqui? Pegou aqui, é porque estava empapelado aí, agora que não tirou os papéis. Mas acho que o fogo pegou daqui e passou para cá e sei lá. É estranho? É estranho, não dá para explicar, não dá para entender o que aconteceu. Uma das caminhonetes é do senhor e outra do cliente? Isso, até eu estava conversando com ele, essa caminhonete branca, essas 10 aí. Tem seguros veículos? Não, nenhum. É, tudo que era batido, que a gente vai consertando e para arrumar, mas não tinha seguro, não. E a oficina também não tem, então também não prejuízo. Fomos solicitados aí por terceiros de uma ocorrência de incêndio em alguns veículos que encontrava-se em um barracão, que mexe com a reforma desses veículos. Chegamos ao local, o incêndio já havia sido controlado pelo proprietário, de mais algumas pessoas lá. Então foi somente orientado mesmo, quanto aos procedimentos, de não religar energia, até que se passasse por manutenção, até por uma questão de segurança. Temos alguns prédios vizinhos lá que também dispõem de local de manutenção de veículos também, mas não propagou para esses locais. Havia alguém na empresa já trabalhando no momento em que o incêndio aconteceu? Alguém sabe explicar o princípio do incêndio? Não, não havia ninguém no local, quando do início, né? Foi pessoas que passavam pela rua que percebeu do princípio de incêndio, mas no local não havia ninguém.